O município de São Benedito do Rio Preto fica a cerca de 240 quilômetros da capital maranhense São Luís. E na tarde deste domingo, dia 21 deste mês de janeiro, um acidente trágico acabou tirando a vida de uma criança de apenas 4 anos de idade. Segundo informações, a vítima atende pelo nome de Arlon Diniz. A criança vinha do Rio com a sua mãe. O certo é que um caminhão, pode me acompanhar aqui, vinha desta direção até o centro da cidade. E aí, olha lá as marcas da frenagem lá na frente. Pode filmar lá. E aqui, onde eu estou apontando agora. Onde eu estou apontando agora. O caminhão acabou pegando a criança. Exatamente aqui. Daí, saiu arrastando o menino. Portou vários. E aí, ele ainda está empatando. Vamos dar a roda em cima da criança. O morador estava aqui, acabou pedindo. Para o Mônus haircut. E aqui uma testemunha que presenciou tudo, desde o início até o socorro que foi prestado à criança. O que você pode relatar para a gente em relação a esse acidente fatal? A gente veio do Rio, aí a gente encostou aqui, onde o Zé da Antônia e o de Ouro. Aí quando a gente ia embora, o menino ia entrando na frente de um carro. Aí a mãe da criança desviou ele desse carro, puxou ele e o carro desviou. E colocou ele do lado, esse lado aqui, direito. Colocou ele do lado direito e a carreta vinha. Quando a carreta vinha, eu ia na frente com as três crianças, que é minha filha e os dois gêmeos dela. E ela traz com a criança, ele correu na frente da carreta. A carreta simplesmente bateu nele, saiu arrastando ele. Ela correu para pegar o filho dela. A carreta bateu nela, que ia muito distante, ia muito rápido. Bateu nela, ela caiu no chão chorando. E saiu arrastando. Foi lá que não bateu para coisar o freio. Que esse freio dessas carretas, como sabe, custa pegar. E saiu arrastando a criança, aí parou. Tirou a criança de baixo, pediu que o homem afastasse um pouquinho para trás para tirar a criança. Estava enganchada no pneu. A mulher do homem desceu chorando, o homem também muito agoniado, se tremendo. Ajudou ela, prestou socorro. Aí ela pegou a criança no braço, todo esmagalhado na parte. Ele chamou a mãe três vezes, ainda com vida. Respirando, foi lá que ela pediu socorro de ouro, que levasse o menino urgente para o hospital. Porque o menino ainda estava com vida, ela queria salvar o filho dela, que o filho dela não morreu. Aí foi na hora que ela saiu para o hospital com o menino. Diz que não chegou até o hospital, não resistiu. E eu fui justamente avisar a mãe dela. Cheguei na casa da mãe dela, deixei minha filha na minha casa e falei para a mãe dela. A mãe dela entrou em desespero. E eu fui para o hospital, para onde ela, ela foi para a casa dela. Eu fiquei no hospital até agora há pouco, com o filho dela. Porque eu moro com ela e tenho que ajudar ela. Foi isso. Nem ela e nem o motorista teve culpa, porque simplesmente foi a criança. E é isso. Olha, aproveite também, se inscreva na TV do Conívio. Ative o sino para todas as notificações. Deixe sempre o seu like, porque isso fortalece o nosso trabalho. Você já observou que a gente sempre procura estar onde os fatos acontecem. Aqui, essa moça, conversando aqui com os militares, na guardição. Vamos pegar aqui as informações aqui. Com o cabo Jonathan. Cabo, vocês, assim que souberam dessa tragédia, que na entrada do Instituto São Benedito, se deslocaram imediatamente para o local do Fado. Colheram informações, o que é que o senhor pode passar para a gente? De pronto, eu peço falar, se tiver um acidente, na entrada do Instituto São Benedito, próximo ao posto de fora. Deslocamos imediatamente, a gente já estava pronto para ir fazer uma barreira. E viemos em questão de dois minutos chegando ao lado. Ao chegarmos, a cidade já estava sendo socorrida, ainda com vida, e foi levada para o hospital. O primeiro ato a ser feito foi isso. O caminhoneiro puxou o seu voo, exatamente com o outro carro que estava aqui próximo. E colhemos informações das testemunhas populares, no qual uma tia dele, uma das testemunhas do relatório, e ele nos soltou. Ele tentou desviar, primeiro um carro branco tentou pegar a criança, eles vinham do rio, e ela tentou segurar no braço da criança, a criança se soltou. O carro branco não pegou, mas aí a criança fomeu, e a carreira que vinha em outro sentido, acabou o sentido. Agora, a criança, ela foi socorrida ainda com vida, como o senhor mencionou, mas são os seus últimos suspiros. Sim, os suspiros. Aquelas imagens que eu vi, claro que o senhor também observou, mas, vistas à morte, não tinha realmente nada a que ser feito, devido às gravidades, dos ferimentos, das lesões, em pouco da criança de apenas quatro anos de idade. Se trata, de fato, de uma tragédia. Infelizmente, foi uma fatalidade. Infelizmente, foi uma fatalidade que, com o período carnavalesco chegando, o clima se torna mais agitado em questão de motocicletas, carros. E, constante, a polícia militar está fazendo essas incursões, fazendo barreiras, a fim de orientação do trânsito, de controlar um pouco esse fluxo. E está sendo frequente a questão de acidentes em períodos festivos. Então, hoje, infelizmente, foi uma fatalidade. Não aconteceu a gente na cidade de São Berendim. Só conscientizar a população de São Berendim, de região, que tem o mais cuidado com as crianças, os idosos, e os próprios motoristas e motocicletas, que autodestam os veículos, que têm um pouco de responsabilidade de dirigir por si e pelos outros. E, portanto, agradecendo ao cabo Jonathan, também, o soldado Gonzaga, que está aqui, fazendo parte da guarnição de São Berendim de Rio Preto. Prestaram o serviço de atendimento bem rápido em relação a este caso. Mas, infelizmente, a lesão foi muito grave e a criança não resistiu aos ferimentos. Diante da gravidade dos ferimentos, Yarlon Pietro Diniz, de apenas 4 anos de idade, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Cassiana Magalhães. Mas, ele faleceu minutos após ter dado entrada na Casa de Saúde.